Oi gente, eu aqui com mamãe, ó mamãe, dá um oi aí para o povo. Oi gente, oi gente, mamãe. Eita que mamãe é uma benção. Gente, ó eu aqui, mais uma vez. Estão vendo aquilo ali, gente? Vou pular amarelinha. Vamos pular amarelinha, pessoal, para queimar o que? As calorias, né? Para, mãe. Porque amarelinha queima as calorias, gente. Também a gente acorda, aqui a corda, ó, que eu pulo corda também e faço caminhada. Só que esses dias eu relaxo um pouquinho, porque eu fiquei, estava muito só quente, as meninas aqui caminham, eu quero caminhar cedo de manhã, mas só que não dá para ir porque as meninas que vão comigo, elas vão à tarde. Então, quando o carro passa, como é terra assim, gente, a estrada, aí a poeira sobe e para a rinite não atacar. Então, assim, lembram, gente, como é pular amarelinha? Ai, gente, é muito gostoso. Eu não sei se está dando para vocês me verem aqui, porque está o tempo meio assim, né? Porque está assim, meio escuro. Mas vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. E aí vamos pular um pouquinho de amarelinha e lembrar do tempo de quando a gente era criança. E você aproveita aqui umas calorias, né? Aliviar o bucho, né? E aí, tomara que a pastora Ana já não veja o meu vídeo, vai dizer, está fazendo ginástica, de short de física, terra seca. Então, vamos lá. Eu vou ver o que é que eu vou botar ali, porque as vassouras daqui de casa ficam assim, ó, gente, ó aí, ó. Ela arreia as vassouras daqui de casa tudo. Era uma bonequinha que eu fiz para ela quando era pequena, com a meia, com um monte de TNT. Então, o que é que eu vou fazer? Só que eu for jogar isso, ela não vai deixar. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Então, tem um ossinho dela aqui, que eu vou jogar como se fosse a pedrinha. Vamos lá lembrar o tempo da amarelinha. Vamos lá. Bora, mamãe, pular. Está vendo, gente? Será que eu ainda tenho equilíbrio? Ai, quase que não vai. Deixa aí. Deixa. Puxa. Lembra que quando a gente errava, eu tinha que jogar de novo? Ai, passei. Agora ali. Não pode cair. Ai. Está vendo, gente? Já estou suando. Agora está. Está para fazer? Aqui queima mesmo. Agora lá. Deixa. Aqui, gente, também eu fiz. Ele bem grande, viu? Passei. A primeira etapa. Chá de hibisco aqui, ó. Tomar um pouquinho. Aí, eu vou fazer três séries. Já pulei uma. Vou pular mais uma e mais uma. Aí, ó. Batimento cardíaco, ó. Ah, Caixa, mas eu não tenho terra para fazer. Um cantinho, gente. Até dentro de casa. Para o giz de cera, que não mancha o seu piso. E faz pequeno. Cansei porque eu fiz grande, viu? Ali está uma extensão enorme para poder cansar mesmo. E aí, ó. Em? Tchau, tchau. Tchau. E aí, ó. Mais uma Faltando mais uma, outra lá Aí, ó Vendo? Falta uma Pô, gente, se a gente não fizer, né? Um exercício Tem que fazer Eu não faço dieta, não Como de tudo Mas tudo um pouquinho Mas a gente vai chegando pra idade Tem que cuidar, né, gente? Colesterol alto Fim de semana, às vezes, a gente come coisas assim Mais exageradas Marido trabalha a semana toda aí Feijão, arroz Que tem que comer, né? Carne, aí chega fim de semana A gente come uma panqueca Uma lasanha Uma comida de azeite E aí ninguém merece, né? Ficar com o buchinho lá em cima Vai mais uma Terminei Ai Tô morta Sério mesmo, viu? Cansa Cansa E o coração, ó Acelera Isso aqui Reduz qualquer nível Colesterol ruim Agora sim, né? Eu tô fazendo Porque Eu já fiz exames Fiz eletro Fiz um monte de exames Meus exames Deu tudo normal Só o colesterol alto Mas que já vou fazer de novo Pra ver E aí eu perguntei ao médico, né? Se eu podia fazer Ele pode não Deve Não faça exercício de peso, né? Tipo academia Puxar peso Nada disso Mas Menino Eu acho que é por isso Que quando Eu era pequeno Eu era sequinha Assim, ó Porque pensa aí Que eu gostava de brincar disso aí E as pessoas De antigamente Como a gente Que brincava dessas coisas Hoje em dia Tem problema, né? Muitos têm a saúde Um pouco debilitada Mas a maioria Suporta Mas hoje em dia O jovem não tem mais isso Adolescente, né? A maioria agora é tudo Computador, internet E não tem tempo Eu tô aqui mesmo Já ajeitei as coisas em casa Cozinhei agora Uma batata doce Pra tomar café E vamos levando, né? Cansei, viu? A mamãe lá Ela me ajuda A fazer os exercícios Tomar o rechum de chá E amanhã No mesmo horário Vamos Pular amarelinha Ou eu pulo corda Mais amarelinha Eu acho que faz mais efeito Agora eu vou diminuir Aqueles quadrados ali Cada um no seu quadrado Mas aquele quadrado ali Tá um apartamento Viu, gente? Fiquem com Deus Ficar na paz Deixa eu terminar meu chá Ela ali com a garrafa Mais tarde Eu tomo de amora, né? E vamos vivendo Beijo Tchau Tomara que a Naja Não me veja Aí, ó De shortinho Com short de física Com calça fusor Terra seca Tchau, gente Aí a dona profetiza Onde ela mora Tem um terreno desse Assim, grande Maior ainda Podia plantar, né? Umas batatinhas Umas couve Em vez de ficar aí Dando profetada Tchau, gente Beijo Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe Tchau, gente